Os vencedores do programa Boas Práticas, desenvolvido pela Corregidoria do TRT Minas, foram conhecidos durante solenidade realizada no plenarinho do prédio-sede do Tribunal. Nesta edição, foram inscritos 53 projetos, 28 a mais do que a última edição. O programa tem o objetivo de divulgar ações que visam melhorar os serviços da Justiça do Trabalho. É uma oportunidade que o Tribunal tem de passar isso adiante, fazendo uma interação com servidores, juízes. E então, o nosso objetivo é contribuir para o aprimoramento e a excelência dos serviços prestados pelo Tribunal. E nós estamos muito satisfeitos com a participação de todo, a boa receptividade, aliás, a excelente receptividade. O vencedor desta segunda edição foi o projeto Endereços e Roteiros, do Foro de Alfenas. A iniciativa auxilia os oficiais de Justiça na localização dos endereços para entrega de mandados. Durante 12 anos, eu fui oficial de Justiça a DOC. E fui observando a dificuldade que os oficiais de Justiça tinham em cumprir os mandatos, principalmente na zona rural, porque a zona rural tem muitas estradas, muitos entroncamentos, e a gente cumpriu o mandato. E, às vezes, o advogado não colocava o roteiro exatamente para a gente cumprir o mandato. Aí, nós fomos fazendo esse endereço e roteiro, especificando como a gente chegava a esse local. Aí, ele já levava a mão do mecanismo que ele tinha, entrava nesse endereço e roteiro, consultava, já tinha ali todo o roteiro para ele poder cumprir o mandato com eficiência, trazendo celeridade também ao trabalho. Também foram premiadas outras ideias pioneiras, como as implementadas na Vara de Ubar, que serviram de exemplo para a implantação da nova central de conciliação da primeira instância em Belo Horizonte. Hoje em dia, a Vara de Ubar, ela conta com três conciliadores mediadores, atuando de forma conjunta e simultânea, de forma a realizar o maior número possível de audiências no dia e de buscar o maior número de conciliadores. Esta prática também, ela busca o envolvimento de toda a equipe de trabalho. Ela já começa na hora da termação, com o auxílio dos servidores da secretaria e com a participação, com o envolvimento de toda a sociedade de Ubar. A presidente do TRT Minas, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, ressaltou a necessidade de buscar ideias criativas para alcançar eficiência e celeridade nos processos trabalhistas. Todos os projetos apresentados não buscam não só a celeridade, como também a economia de atos, o melhor fluxo e a melhor forma de se trabalhar, o que traz também uma melhor qualidade de vida no trabalho. Isso é fantástico, porque essa comunicação em face decorrente desse programa faz com que as pessoas convivam mais e troquem experiências e o tribunal cresça em conjunto.